Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos Aprofundados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil A casa de Deolindo Amorim De Deolindo Amorim Que captou do plano espiritual este projeto a que ele deu Não só deu nascimento, mas deu continuidade E nós estamos rogando ao teu coração Deolindo Ao teu coração Jorge André e a todos os corações de todos vós Mentores queridos do ISEB Que nos fortaleçam sempre Para que possamos dar continuidade e sustentabilidade Ao nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil A ti Jesus, nós nos recomendamos nesta hora Rogando-te a multiplicação de bênçãos e recursos Por sobre os nossos mentores queridos Por sobre o ISEB E por sobre o nosso querido irmão, companheiro, amigo José Henrique Rubim de Carvalho Com as tuas bênçãos, Jesus Nós vamos também, corações unidos Acompanhar nosso querido César Reis Senhor Jesus Médico de todas as almas Nós agradecemos Porque a misericórdia que vem de ti Permite que nos integremos Neste instante ao ISEB Esta casa de estudos Esta casa de amor Esta casa de paz Nós sabemos, Senhor Da nossa pequenez Mas sabemos também que o teu amor Suplanta todas as nossas deficiências Bom, vamos agradecer, Senhor Tantas bênçãos, tantas luzes Que descem sobre nós neste instante E nos amparam Ajuda-nos, Senhor Para que sejamos como passam os negros Voando nesta seara do teu amor Agradecidos pela oportunidade de trabalho Que nosso irmão Rubim Possa traduzir, como sempre A mensagem que vem de ti E que nós possamos, Senhor Amparados em ti Entrapassar as nossas deficiências De nos tornar fiéis servidores do bem Que nosso sentimento de gratidão Nos coloque, Senhor Ajoelhados espiritualmente As teus pés Jesus Dando graças pelo teu amor Que desce sobre nós neste instante Como chuva de luz e bênção de paz Obrigado, Senhor Abençoa nossa reunião Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Bem, então nós vamos Mais uma vez Nos alegrar com a presença De nosso José Henrique Rubim de Carvalho Que é médico Médico do trabalho Terapeuta de vida passada Terapeuta Terapeuta floral de bar Presidente da Associação Médico-Espírita De Nova Friburgo Ami Friburgo Membro da Associação Médico-Espírita Carioca Ami Carioca Núcleo Nova Friburgo Da Ami Carioca É expositor espírita Claro, também aqui no ISEB Rubim, hoje vem Completar Uma Sequência de estudos Numa unidade Que nós estamos aqui Desenvolvendo Com Cláudio Conte E com Rubim Estrutura psíquica Segundo o ponto de vista Da psicologia E da física Rubim, hoje nos traz Arquétipos Inconsciente coletivo E suas relações Com a mediunidade Rubim, obrigada Claro, você está sempre conosco Muito bem-vindo ao nosso coração Somos todos ouvidos Muito obrigado, Nádia Obrigado, César Obrigado, amigos E não raro Eu estou sempre me recordando Das minhas viagens Das minhas idas Que eu nunca faltei A um instituto Em tantos locais Como ele sempre O instituto se alojou Com a presença Sempre querida Inesquecível Do meu amigo em particular Jorge Andréa Está sempre presente Nas minhas relações Já visto Então É com muita emoção Com muito carinho Que eu sempre Me recordo Desses momentos E abraçando A todos Do instituto Abraçando A todos Aqui presentes E que possamos Mais uma vez Com a ajuda De Jesus Com a ajuda De Deolindo E outros companheiros Que já se foram Já desencarnaram Que eu me lembro Perfeitamente bem Todos eles Que possamos Comungar Esse trabalho Essa pesquisa Para que Tudo isto Penetre em nossos corações E nos convide Sempre A evoluir A prosseguir Nessa jornada Que sabemos ainda Com tantos óbices Com tantos conflitos Mas nós Trabalhadores do Cristo Trabalhadores da última hora Inequivocamente Estamos aqui Defendendo Essa doutrina Esse lábaro E prosseguindo E buscando Seguir Jesus Como ele mesmo Nos recomendou Então é com muita alegria Que trazemos mais um trabalho Agora complementando O que já foi Realizado Há dois meses E vamos então Dividir a tela Para que todos Possam acompanhar Aí está A nossa tela Eu gosto sempre De florear Gosto das coisas Bonitas Coloridas E isso é muito bom Porque encanta Nossos olhos E encantando Nossos olhos Também Vai encantar Nossas almas Então botei aqui Número um Porque já fizemos A primeira parte Onde vamos falar Dos arquétipos Do inconsciente coletivo E das relações Com a mediunidade Vamos fazer aqui Uma síntese Do que já foi dito Para que a gente Possa criar Um encadeamento O que são os arquétipos São as nossas Experienciações Daquilo Que praticamos Experienciamos Vivemos Também existem Os arquétipos Primordiais Alguns não Trabalhados Em que vamos Ao longo Do nosso processo Evolutivo Praticá-los Colocarmos Em prática As suas Fundamentações Mas vamos Falar aqui Substancialmente Dos arquétipos Que compõem O nosso Lastro espiritual No nosso Inconsciente Passado E que o Jung Coloca como Coletivo Que em verdade Corresponde Ao nosso Coletivo Mas também Porque Não As relações Que tivemos De inúmeras Encarnações De experiências No plano espiritual De termos Estudado Ouvido Pesquisado Então acho Que o Jung Quis dar Essa conotação Nas nossas Relações Nas nossas Interconexões Onde estamos Sempre Sofrendo As influências Através Do que Pensamos Através Do que Sentimos São Energias E essas Energias De alguma Forma Chegam A nós Mas qual A relação Disso Com a Mediunidade Isso é fundamental Para compreendermos Todo O trabalho Aqui Que trouxe Esplanado Aqui Será Esplanado Aqui Em verdade Esses Arquétipos Que estão Em nós A serem Trabalhados Eles Podem Aflorar Na nossa Consciência Mediante Uma Ação Espiritual São as Correntes Centrípetas Que chegam A esses Arquétipos Por Associações Por Sintonia Por Afinidades E eles Então Chegam A nossa Consciência E aí Então Mediante Esse processo Ocorrerá O que Chamamos De Desdobramento A relação Mediúnica Uma relação De Desdobramento E como Diz um Espírito Comunicando-se Com Leão Denis Nossas Memórias Estão Nas Dobras Do Pé Espírito E Sabemos Que Qualquer Relação Medianímica Ocorrerá Mediante Esses Desdobramentos Acoplando-se Por Afinidade Conteúdos Que se Equivalem Relativamente Mas Criando Exatamente Esse Ambiente De Sintonia Por Ação Espiritual Em Nossos Arquétipos Em Nossos Modelos Já Vivenciados Onde Estão Emoções Sentimentos Tudo Aquilo Que está Arquivado No Inconsciente Passado Como Também No Corpo Perispirítico Já Que Sabemos Que A Relação Medianímica É uma Relação Perispirítica De Pensamentos De Emoções Por Ação Espiritual Mas Há O Desdobramento Natural Aquele Que Não Há Uma Intervenção Direta Espiritual Aonde É uma Faculdade Individual Que a Criatura Traz Como Escolha Como Uma Tendência Uma Predisposição E Que Não Raro Isso Se Exterioriza Por Um Desdobramento Também Então Seria Uma Exteriorização Anímica Sem Intervenção Espiritual Que Ocorrerá Depois Porque A partir do Momento Que isso Se exterioriza Pelo Desdobramento Há uma Atração Com Espíritos Vinculados Sintonizados E Afinizados Seriam As Correntes Emanadas Pela Criatura Encarnada As Correntes Que Fogem Do Centro Chamadas Centrífugas Então Vejam Diante Dessas Possibilidades Como Existem Esses Vínculos Que Estão Ligados Ao Nosso Passado Recente E Remoto Caracterizando Então Esse Processo Essa Sintonia Essa Relação Medianímica Aonde Os Conteúdos De De Ação Espiritual Ou Os Conteúdos Próprios Anímicos Se Interagem A Verdadeiramente Um Através De Uma Relação Magnética Uma Vamos Dizer Uma Sintonia Mesmo Uma Afinidade Para Que Então Haja Uma Comunicação Uma Intervenção Espiritual Para Isso Vamos Recordar Aqui Quais São Os Estágios Da Mediunidade São Três Estágios Que São Fundamental Entendermos Se Não Vejamos Vamos Recorrer A Apostila Da Federação Espírita Brasileira Aqui Está Que Fala Da Ação Dos Fluidos Do Pé Espírito Da Mente Na Comunicação Mediúnica O capítulo Sobre Os Fluidos Como Tudo Isso Se Inicia Não Esquecendo Esse Parâmetro Aqui Criado Do Desdobramento Anímico Da Intervenção Espiritual Pois Tudo Isto Funciona Dentro Desse Esquema Que Nós Vamos Aqui Abordar Quais São Os Estágios Vamos Lá Na Fase Inicial Da Manifestação Mediúnica O Espírito Que Se Comunica Então Estamos Vendo Uma Ação Espiritual Sobre Os Arquétipos Sobre O Coletivo Sobre Inconsciente Passado Sobre Inconsciente Atual Então É O Espírito Que Age A Intervenção Vem De Fora E Isso Cria O Envolvimento Dos Médiuns Nos Próprios Fluidos Afim De Que Esse É o Primeiro Estágio Sua Presença Seja Percebida É Um Fenômeno Esse Primeiro Estágio Que Chamamos De Senso Percepção Porque É Por Meio Das Sensações Cuja Repercussão É No Corpo Físico Do Medianeiro Ele Vai Sentir Por Essa Atração Por Essa Identificação A Presença Espiritual E Esse Envolvimento Fluídico Permanecerá Durante Todo O Processo Da Comunicação Mas É Nessa Primeira Fase De Senso Percepção Que O Médium Ele Capta As Necessidades Básicas Do Comunicante Por Exemplo Sofrimentos Da Fome Do Frio Da Pressão Do Tato Da Dor Porque Isso Em Verdade Por Ser De Senso Percepção É Na Organização Física E Qual Seria O Segundo Estágio Até Para Compreendermos O Que Foi Dito No Início Ou Seja Essa Fusão Em Que Pode Ocorrer De Uma Forma Externa Para O Médium E De Uma Forma Interna Do Médium Anímica Para Atrair Os Espíritos Então Qual Seria Esse Segundo Estágio Então Após Esse Envolvimento Fluídico Inicia Essa Segunda Etapa E Prestemos Atenção Da Comunicação Mediúnica Ela É Caracterizada Pela Conexão Perespiritual É Assim Que Se Procede E O Médium Em Desdobramento Aflorando O Que Está Lá Na Sua Arquetipia Suas Memórias O Que Está Armazenada Vai Se Exatamente Se Conectar É O Processo De Interconexão Com Espíritos Geralmente Da Mesma Ordem Por Isso Damos Comunicação De Espíritos Imperfeitos Porque Somos Espíritos Imperfeitos Da Terceira Ordem A Classificação Kardeciana Ah Mas Vão Redarguir Alguns E Quando É Um Espírito Superior Como É Que Fica Essa Conexão Não Podemos Esquecer Que Todos Nós De Uma Certa Forma Temos Valores Morais E Os Espíritos Superiores Se Utilizam Desses Arquétipos Já Vivenciados Inclusive Inclusive Os Arquétipos Primordiais Das Leis De Deus Que Estão Em Nós Que De Alguma Forma Nós Vivenciamos Ou Pálidamente Ou Com Com Uma Grande Consistência Vamos Dar Um Exemplo O Amor A Um Animal O Amor A Um Filho A Paternidade A Maternidade A Solidariedade Em Momentos Difíceis Como Vivenciamos Agora Na Pandemia Nas Catástrofes Nas Enchentes O Ser Humano Sai De Si Muitos Deles Outros Não Para A Caridade Tudo Isto Fica Arquivado Consolidado No Pé Espírito E Sob A Forma De Arquétipos Que Vai Futuramente Pertencer Ao Inconsciente Passado E Aí Entendemos As Conexões De Espíritos Mais Evoluídos Conosco Mas Não É O Que Normalmente Acontece Nós Damos Passividade A Espíritos Sofredores Que Trazem Correlação Com As Nossas Vivências Do Passado E As Vivências Atuais Então Permite Maior Aproximação Entre O Espírito Comunicante E O Médium Condição Que Dá O Primeiro A Oportunidade Por Sintonia Por Afinidade Dispor Com Mais Clareza O Que O Que O Médium Também Traz Em Seus Arquétipos Seu Inconsciente Coletivo Que Está Ligado Ao Seu Coletivo Que Inconsciente Passado Ou Arcaico Como Jorge André Nos Falava E Não Simplesmente As Nossas Relações Com Coletivo Da Humanidade Esse Patrimônio Que Segundo Jung Nós Trazemos Então Vai Haver Aí Exatamente Uma Conexão Onde Haverá Mais Clareza Sentimentos Emoções E Intenções De Uma Ação Espiritual Então Neste Momento Vamos Para Terceira Etapa Para Entendermos Toda Essa Dinâmica Caso O médium Se Sinta Inseguro Ele Pode Romper A Ligação Com Espírito Ele Recua Evitando Então A etapa Final A mais Importante Que é De União Mental Por isso Eu Destaquei Aqui É Uma União Que Caracteriza O Circuito Mediônico Propriamente Dito Então Recordando Primeira Etapa Senso Percepção Segunda Etapa Conexão Perispirítica Terceira E última Etapa Circuito Mediônico Agora Temos que Entender Até para Entender Toda Essa Conexão Essa Identificação Do médium Com o Espírito O que Significa Um Circuito Mediúnico Vamos Lá Vamos Ao capítulo Muito Importante Capítulo Sexto Do Famoso Livro Que Muitos Repudiam Por ser Complexo Mecanismos Da Mediunidade E lá No capítulo Sexto Vamos Ao Conceito De Circuito Mediúnico Entendemos Isto André Luiz Nos Diz Aplica Se O Conceito De Circuito Mediúnico A Extensão Do Campo De Integração Magnética Ou Seja Haverá Uma Integração E Havendo Uma Integração Vai haver Emissão De Energias Para O Médium E Do Médium Para O Espírito Criando Se Então Caracterizando Se Então A Sintonia Claro Que Em Algumas Situações Haverá Predominância Do Espírito Em Relação Ao Médium Mas Não Podemos Esquecer Também Que Em Determinadas Situações Há uma Predominância Do Médium Sobre O Espírito Onde Vão Se Expressar Os Coloridos Do Médium Não É Uma Questão Puramente Anímica Não Mas É Uma Predominância Da Ação Material Da Questão Material Do Médium Sobre O Espírito Então É uma Integração O circuito Em que Circula Uma Corrente Mental Sempre Que se Mantenha Aí a Palavra Chave A Sintonia Psíquica Entre os Seus Extremos Ou mais Propriamente O Emissor E o Receptor E aquele Que é Receptor Também É Emissor E aquele Que é Emissor Também É Receptor Isso Chama-se Circuito Vamos Entender Isto Um Pouco Melhor Olhem Só O Circuito Mediúnico Dessa Maneira Expressa Uma Vontade Apelo Nos Fala André Luiz Ação Espiritual Vontade Apelo E Uma Vontade Resposta Do Médium Quando Estamos No Processo Inverso No Processo De Desdobramento Sem Intervenção Espiritual Há Uma Espécie De Vontade Apelo Para Que O Espírito Se Ligue Ao Médium Quer dizer Parte Do Médium E Então Teremos A Vontade Resposta Do Espírito Então Está Caracterizando O que Eu Falei No Início Respectivamente No Trajeto Ida E Volta Definindo Nesse Caso Comando Da Entidade Comunicante Parte Do Espírito E A Concordância Do Médium Porque Tem Que Haver A Concordância Do Médium A Sintonia O Colorido Do Médium Fenômeno Esse Exatamente Aplicável Tanto A Esfera Dos Desencarnados Quanto A Dos Encarnados Nossas Relações Medianímicas Entre Encarnados Porque O Encarnado Pensa Sente E A Mediunidade Entre Os Encarnados É Muito Mais Frequente Do Que A Gente Pensa A Gente Sempre Atribui A Mediunidade É A Relação Com Desencarnados Esquecemos Que Somos Espíritos Estamos Interagindo Estamos Nos Identificando Um Ao Outro Isso Me Lembra Aquela Famosa Frase Antigamente Dizia-se Assim Diz-me Quem És Que Eu Lhe Direi Com Quem Andas Mas A Frase Correta É Diz-me Com Quem Andas Que Eu Lhe Direi Quem És Essa É A Frase Mais Acertada Por Quanto Olhem Só Diz André Luiz Exprime Conjugação Natural Ou Provocada Isso Caracteriza O que Falamos Agora Pouco Essa Conjugação Natural Parte Do Médium Em Processo De Desdobramento Essa Faculdade É Uma Coisa Natural Até Porque Isso Foi Escolhido Antes De Encarnar E Ele Vai Atrair Espíritos Conjugando Se Ao Médium Ou Então O inverso A Chamada Vontade Apelo Vinda Dos Espíritos Que Vai Provocar Sintonia Por Identificação Sabemos O que Leonel Nos Fala No livro Ação Em Reação Em Que Eles Estão Atentos As Nossas Questões Ao Desejo Central Ao Tema Básico Nos Afirma Leonel Da Escola Dos Vingadores Ao Reflexo Dominante Da Nossa Personalidade Isso Tudo Está Em Nossos Arquéticos Em Nossos Modelos Experienciais No Nosso Lastro Espiritual Portanto Eles Agem É Realmente Uma Conjugação Provocada Olhem Só Nos Domínios Da Inteligência Totalizando Os Serviços De Associação Porque Há Uma Associação Existem Assimilações Transformações Energéticas Que Se Modificam E Transmissão Da Energia Mental Seria Isto Aqui É Fácil A Gente Entender Este É O Circuito Mediúnico Olhem Só Vontade Apelo Do Espírito E Vontade Resposta Do Médio Perespíritos Ou Seja Tudo Que Falamos Lá Primeiro Senso Percepção Segundo Conexão Perespirítica E Terceiro O Que Nós Estamos Havendo Aqui Um Circuito Mediúnico Ou Para Ser Mais Preciso Um Circuito Medianímico Porque Tem A Participação Indiscutível Inexorável Do Médio Assim Nós Entendemos A Sintonia E Afinidade Assim Nós Entendemos A Ação Espiritual Em Nossos Modelos Em Nossas Vivências Em Nossas Experiências Atuais Atuais E Inclusive Passadas Onde Temos Vários Débitos No Campo Moral Por isso Os espíritos Que se aproximam De nós Pela vontade De apelo Fará Com que Se Desabroche A Nossa Resposta De Nossos Modelos Arquetípicos Vejam Que Beleza Quando Entendemos Isso Com Profundidade Esquadrinhando Tudo Isto E Aqui Eu Trouxe Algo Muito Interessante Como É Que Funciona Isto Vamos Acompanhar Espírito Comunicante Ele Atua Por Identidade Com o médium É vontade Apelo Cumprindo A Sintonia O médium Desdobrado Não é Aquele Desdobramento Anímico Inicial Atraindo os Espíritos É a ação Do espírito Comunicante Sobre o médium Que se Desdobra E vai haver Então o que? Sintonia Como estamos vendo aqui Vontade Resposta A seta Se inverte Sintonia Pois bem O que que acontece? Vai haver uma emissão De corrente Mental Do espírito É o pensamento Que nós chamamos Também de correntes Que vão em direção Ao médium Centrípetas E vai então Haver uma comunicação Ocorrerá Comunicação Utilizando-se Em princípio Do centro de força Coronário Do médium O chakra Que está No duplo etérico E aí então Vai haver a manifestação No corpo físico Do médium Aonde entra O trabalho Magnífico Incomparável Da pineal Qual a função Da pineal Ela precisa Transformar Aquela corrente Mental Em sintonia Em corrente Nervosa Para que haja Como eu disse Agora há pouco Uma assimilação Da área cerebral Do médium Para que então Haja uma interpretação E aí entra Áreas do diencefalo O diencefalo Essa estrutura Que temos no cérebro Ele funciona Como um relé O que é o relé? O relé é um dispositivo Que liga E desliga Olha que interessante Isto Então nem tudo Vai passar Para a área Cognitiva Cortical Vai passar O que precisa Ser interpretado Então aqui está Áreas do diencefalo Que vai para o córtex E aí então Tem que haver A interpretação Da comunicação Pela sintonia Então conforme O apelo A corrente é direcionada Para alguma dessas áreas Que vocês estão vendo aqui Que pertence Ao nosso encéfalo O cérebro Ele faz parte Do encéfalo Temos aqui O lobo frontal Parietal O occipital Temporal E de acordo Com a área Essa emissão Energética Será responsável No caso Do lobo frontal Pela fala E pela escrita Psicografia E psicofonia O lobo parietal Pelas sensações O lobo occipital Este que fica aqui atrás A visão A vidência E o lobo temporal A audição A clare audiência Vejam que coisa fantástica E tudo parte Quando no caso É o espírito comunicante Pela sua vontade Apelo Para que pela sintonia Pela identificação Então Ocorra A devida Comunicação Seja ela Qual for Psicografia Psicofonia Vidência Clare audiência Sonambulismo E por aí vai Essa foto Essa foto aqui Ela é bem Clara Para entendermos isto Essa da esquerda Principalmente Aqui são energias mentais Do médium Atraindo os espíritos Os espíritos Então Influenciando Por conta Dessas energias Tanto o processo De atuação Do espírito Como o processo Do próprio médium Mas aqui não é difícil Nós entendermos Olhem aqui O desdobramento E as memórias Então afloram Memórias arquetípicas Do coletivo Do passado Então vai haver O que chamamos De desdobramento E essas memórias Afloram E os espíritos Atraídos Por essas memórias Vão se acoplar Dentro daquele processo Inicial Que eu mostrei aqui Conexão Perespirítica Olha aqui A conexão O perespírito Da entidade Com o perespírito Do médium E no perespírito Vamos ter lá No duplo etérico Os chakras Qual a importância Dos chakras? Através da transmissão Levar Essas energias Para os plexos Nervosos Atuação no corpo Olha que coisa Magnífica Aqui está o chamado Corpo astral Que é o corpo Perespirítico Desdobrado Em conexão E aqui vai ocorrer O terceiro estágio O circuito Como vimos agora há pouco Essa interação Entre o espírito E o médium E o médium Com o espírito Cumprindo-se Como vimos agora há pouco Naquele gráfico Vamos aqui voltar A sintonia A afinidade Vamos trazer aqui Algumas informações Importantes Recorremos Ao livro do Décio Yandoli Meu amigo Da AME Brasil Desse magnífico livro Da Alma ao Corpo Físico E lá no capítulo 15 Ele nos traz A neurofisiologia Da mediunidade Com dados Apreciações Muito importantes Vejamos Ele nos diz aqui Hipótese Sobre a neurofisiologia Da mediunidade Então ele nos fala Aqui o seguinte Os sintomas Experimentados Pelo médium Durante o transe São variados Sintomas E dependem Do tipo De mediunidade Apresentada Segundo Suas características Neurofisiológicas Entretanto Os principais Sintomas Parecem ser Predominantemente Adrenérgicos Ou seja Síntese de adrenalina Que nós sabemos Junto com cortisol Esses dois hormônios São fabricados Pela suprarrenal E são os dois hormônios Responsáveis Pelo estresse E também Entendemos Por conta disso Principalmente Através do cortisol A queda Imunológica Então o médium De certa forma Através desses sintomas Predominantemente Adrenérgicos É um sofredor Ele sofre Ser médium Sabemos Não é fácil Agora Claro Que existe Toda A intervenção Espiritual Superior Quando Principalmente Estamos utilizando Esta faculdade Que trazemos No nosso código genético Até porque Assim o escolhemos Então a espiritualidade Nos dá uma proteção Porque senão Seria terrível Ninguém iria sobreviver Olhem só Quais são os sintomas Olha Taquicardia Aumento do tônus muscular Aumento da pressão arterial Como é que ficam os hipertensos Médios Se atende a um aumento da pressão arterial Claro Primeiramente Que isso tudo No trabalho É temporário Depois ele volta Ao estado normal Ele está sob efeito Da medicação Isso Inclusive Nós temos que Ter critério Como fica um médium Hipertenso Descompensado Essa é uma grande pergunta Aos orientadores Da casa espírita Eu sou hipertenso Não consigo controlar Minha pressão A grande dúvida Ele vai trabalhar Colocando a responsabilidade Na mão dos espíritos Superiores Que o protegem Já que o trabalho Vai ser profícuo Ou Corre-se o risco De ter-se um Acidente vascular cerebral Pelo que eu saiba E o infarto também Pelo que eu saiba Eu nunca vi isso Desde que A criatura Consciente Trabalhe Suas condições físicas E aqui Vemos mais embaixo O aumento da glicemia Os diabéticos Desde que eles estejam Compensados Fisicamente falando Nada impede Que eles trabalhem Agora é um risco Aqueles descompensados Ou vamos colocar A responsabilidade Nas mãos dos espíritos Sabendo que Aquele trabalhador Embora negligente Consigo próprio Está ali a serviço Da pátria espiritual Então são questões Realmente para Nós refletirmos Olha o aumento Do cortisol Caindo a imunidade Abrindo campo Aos processos Infecciosos Eu conheço Muitos médiums Chamados de Médiums seguros Aqueles que podemos confiar Aqueles que podemos confiar Que estão sempre A mercê de processos A mercê de processos gripais Viróticos Bacterianos Porque o médium Normalmente ele é frágil Pois é Mas é Uma missão Mediunidade é uma missão Olha Dor de cabeça E Chico Xavier O maior médium De que temos notícia Escreveu como sintomas De mediunidade Aí entram As questões psíquicas Da sua personalidade Aí entram As questões Arquetípicas Do passado Como já expliquei isto Seja Do desdobramento Anímico Atraindo os espíritos Ou seja Da ação espiritual Sobre o médium Porque olhem os sintomas Irritabilidade Sonolência Sem motivo Dores Sem diagnóstico Dores musculares Por exemplo Tem muitos médiums Que saem Depois de um trabalho Repleto de dores Pelas contrações Mal humor As distimias Instabilidade emocional Choro inexplicável Isso tudo vem de onde? São características Desta personalidade Ou são arquétipos Do passado Ou são as duas coisas O que é mais comum? A doutora Marlene Nobre A nossa querida Marlene Nobre Que foi presidente Da AME Brasil Internacional Em seu majestoso livro O Dom da Mediunidade Apresenta-nos ainda Outros sintomas Distúrbios Distúrbios de apetite Ou a bulimia Ou anorexia Distúrbios do sono Com sonolência Ou insônia Sonambulismo Terror noturno Sabemos que o sonambulismo É uma característica anímica Os sonâmbulos Eles se emancipam do corpo Há uma independência Muito grande Porque ficam muito distanciados Da matéria Onde não sofrem ação material Sonambulismo É um grau de emancipação Muito acentuado da alma E aí quando há conexão Com os espíritos Chamamos de mediunidade sonambúlica Terror noturno O pânico O bruxismo O ranger de dentes A rigidez E distúrbios de ordem sexual Vejam Como os médiuns Assim como nós também Porque todos somos médiuns Uns ostensivos Outros não Temos dívidas em todos os campos Temos fragilidades orgânicas Olha Alterações Inexplicáveis Da imunidade E agora passam a ser explicáveis Bases neurofisiológicas A princípio A mediunidade É uma sensopercepção Já falamos sobre isto Sendo assim Mediada E trabalhada Pela função Do sensório Do sistema nervoso central As nossas sensações A percepção No ser encarnado Desperto Se dá por meio Dos receptores Todos trazemos Receptores Os médiuns Das estruturas Especializadas em captar Os estímulos Oriundos do meio Chamamos de esterocepção Ou seja De fora Para dentro Ou da própria criatura Uma condição Anímica Que já falamos Chama-se isso De propriocepção Os receptores Cutâneos São muito importantes Lembram-se Do que falei No início É uma faculdade De sensopercepção Onde o médium Vai sentir As influências Espirituais Pela dor Pela pressão Pelo frio Pelo calor Pela fome Por que? Nós trazemos Receptores E a pele Ela tem uma importância Muito grande Então nós temos aqui Os receptores cutâneos Para exatamente Explicar Essa questão Sensoperceptiva Nós temos As terminações Nervosas livres Receptor de extremidade Expandida Pelo tátil Por isso que Muitos médiums Se arrepiam Com a presença espiritual Contra desses receptores Chamados Pelo estáteis Corpúsculos De Pacini Corpúsculos De Meissner Corpúsculo De Krause Órgão terminal De Ruffini Aparelho tendinoso De Golgi E fuso neuromuscular Vamos mostrar aqui Nesse gráfico Todos esses receptores Vocês estão vendo aqui A pele A epiderme Que é a estrutura Da pele mais externa E a derme Que é a mais profunda Então os receptores Se distribuem Tanto na epiderme Quanto na derme Vamos acompanhar Aqui a leitura Representação esquemática Da pele humana Em corte Mostrando os receptores Sensoriais Caracterizando O primeiro estágio De sensopercepção O disco De Merkel Nós estamos vendo aqui Capta estímulos de que? Pressão E tração O terminal de Ruffini Percebe o que? Temperatura Calor O corpúsculo De Pacini Que aqui está Capta estímulos Táteis E de vibrações O corpúsculo De Messner Capta estímulos Táteis Também Do tato As terminações nervosas livres Percebem estímulos mecânicos Térmicos Temperatura E dolorosos E o receptor Do folículo piloso Que nós estamos vendo aqui É a movimentação do pelo Chamados arrepios Que acontecem Em muitos médios Muito bem Tudo isto visto Vamos a algumas considerações Para fecharmos Essa interpretação Esse conhecimento Já aqui apresentado Os tipos de mediunidade Como tudo isso se processa Fazendo aqui um mergulho Nesse maravilhoso livro De Carl Gustav Jung Que ele fala exatamente Dos arquétipos E o inconsciente coletivo Então ele nos diz aqui O seguinte O inconsciente Nossa estrutura espiritual Aonde se encontram Os arquétipos Do inconsciente passado Aonde estão Muitas coisas Que represamos E reprimimos Por conta Do nosso ego Porque o ego Porque o ego É o grande direcionador É o ego Que faz as escolhas É o ego Que deseja É o ego Que tem a vontade É o ego Que racionaliza E é o ego Que age Que faz agir Lembrando Que o ego É o ponto focal Da consciência O ego Não é a consciência Ele pertence A consciência A consciência É mais ampla A consciência É estruturada Em pensamentos Em sentimentos Em emoções Em intuições E o ego É o centro Desta consciência Mas é ele O responsável Principalmente Principalmente Para as escolhas Que fazemos Então se eu entendo Se eu compreendo A importância De minha consciência Cujo ponto central É o ego Que eu deva Me buscar Os arquétipos Do inconsciente Para que através Dessa busca Eu me reconheça Como verdadeiramente sou É a verdade Conhecereis a verdade Disse Jesus Ela vos libertará Que verdade é esta É a nossa verdade Vamos caminhar Depois para a verdade Absoluta As leis de Deus Quando estaremos Transformados Espíritos superiores E depois puros Mas o que nós precisamos É fazer esse mergulho Em nós Com sinceridade Com honestidade Com humildade E não ficarmos Constantemente A fugir De nossas realidades É o que o ego Geralmente Promovido pelo egoísmo Assim o faz Os mecanismos De fuga De evasão As criaturas Geralmente Utilizam-se De personas De máscaras Para fugir Da sua realidade Então é um ser Fragmentado É um ser Dissociado De si Jung Como Joana De Angelis Nos fala Da integração Nós Precisamos Nos integrar É um trabalho Ardo É um trabalho Doloroso Reconhecemos Que sim Mas não Temos Alternativas Qual Alternativa Que temos Se formos Criados Para a perfeição Relativa Se formos Criados E destinados A chegar Aonde Jesus Chegou E vamos Estar lá Em iguais Condições Essa é a proposta Da doutrina Espírita Está lá Na questão 132 De O Livro Dos Espíritos Qual o objetivo Da encarnação Dos Espíritos Chegarmos A perfeição Não há Outro Caminho Para nenhum Encarnado E para os Desencarnados Que vão Encarnar Não tem Outro Claro que Tudo dependerá De maturação Do Espírito Despertar Da consciência As vivências As dores Os sofrimentos Que vão fazer Com que a criatura Desperte Para o entendimento A compreensão A finalidade Da existência As doenças Que não são Do corpo Mas são Do espírito Para que possamos Entender Seus simbolismos Os sonhos Que são Extremamente Providenciais Desde que saibamos Interpretá-los Então é todo um contexto Que sabemos Que não são iguais Para todos Os espíritos Tanto desencarnados Quanto encarnados Então diante Dessa prévia O Jung Nos diz O inconsciente É considerado Geralmente Como uma espécie De intimidade Pessoal Encapsulada Mais ou menos O que a Bíblia Chama de coração Considerando Como a fonte De todos Os maus Pensamentos Os maus Pensamentos Estão ligados Aos nossos Delitos Aos nossos Equívocos Os arquétipos Defeituosos Nossos núcleos Em potenciação Espirituais Que precisam Ser trabalhados As nossas sombras Que carregamos Que carregamos A mancheias Nossos complexos Que são energias Psíquicas Repletas De afetividade De emoções Responsáveis Por nossas neuroses E quando Potencializadas Os quadros Psicóticos Os surtos Que nada mais são Do que a emersão Desses complexos Segundo Jung Nas câmaras Do coração Moram Moram os terríveis Espíritos Sanguinários Diz Jung A ira súbita Todos Nossos arquivos Fraqueza Dos nossos sentidos Somos imperfeitos Este é o modo Como o inconsciente É visto Pelo lado consciente Realmente Nosso inconsciente Nos condena Por tudo que praticamos Por tudo que Experenciamos Sabe lá o que? Algumas condições Podem ser exteriorizadas Por uma regressão De memória Madura Criteriosa Por profissionais Qualificados Que se utilizam De um processo Indutivo Hipnótico Para que eles Possam entender A razão De seus sofrimentos Atuais Pelos equívocos Do passado Então nós temos Acesso A algumas questões E outras Pergunto eu E a nossa Individualidade Quantos erros Cometemos Quantos desvios Morais Praticamos Quando estivemos Lá na inquisição Nas civilizações Bárbaras Ediondas Hostis Criminosas Será que ainda não Trazemos Arquétipos Nestes sentidos? Claro que sim Apenas hoje Somos mais contidos Em nossas iras Essa é a grande Realidade Paulo foi muito Claro Identificando tudo isto Irai-vos Mas não Pequeis Não Acrescentais O sol Sobre a vossa Ira Paulo está Nos dizer Sintam Raiva Qual o grande Problema disso? Não é nenhum Demérito Somos Imperfeitos Agora O que não podemos É potencializar A raiva A ponto De se transformar Um ódio A ponto De eu Agredir Um companheiro De eu Matar Um companheiro Nós temos O livre-arbítrio Nós temos Uma área Do cérebro Que controla Isto Fisicamente Falando Chama-se Córtex Singular Do anterior Então Isto tudo Está desenvolvido Nas criaturas Mais evoluídas O que não Significa Que não tenha Raiva O que não Significa Que não tenha Ódio O que não Significa Que traga Mágoas Ressentimentos Culpas Assim Somos Nós É o que Verdadeiramente Está presente Em nossos Arquétipos Que vão ser Trabalhados Gradativamente Pela ação Do ego A Joana Fala Da ponte Entre o ego E o self O que é o self É a nossa Totalidade Que está presente Inclusive No ego O self Faz parte Do ego Porque É a totalidade Se falamos De totalidade Não podemos Desmembrar Uma coisa De outra Como as mentes Reducionistas Assim o fazem Nossa visão É holística Aqui ele diz A consciência Porém Parece ser Essencialmente Uma questão De cérebro E é A consciência Está no cérebro O ego Está ali Se representando No cérebro Porque Sem a estrutura Cerebral Como encarnados Nós não vamos ter ego Nós não vamos ter Consciência Agora Não é a visão Materialista De que os elementos As moléculas Elementares Formam a consciência A consciência Atua nas moléculas Elementares Atua nas células É a causação Descendente Que a física quântica Nos fala E não a ascendente Materialista Então a consciência É uma questão De cérebro O qual vê tudo Sim Separa Vê isoladamente Inclusive o inconsciente Encarado sempre Como meu inconsciente Pensa-se por isso De um modo geral Que quem desce Ao inconsciente Chega Olha como O Jung Nos coloca A uma atmosfera Sufocante De subjetividade Egocêntrica Ficando neste beco Sem saída A mercê do ataque De todos os animais Ferozes Ao nosso lado Selvagem Bárbaro Bárbaro Primevo Tanto isso é verdade Que nós temos O primeiro andar Do cérebro Chamado por Paul McLean De cérebro Reptiliano Os répteis Os animais Abrigados Na caverna Do submundo Anímico É o nosso submundo Os nossos arquivos Olhem só Agora entendemos Essa conexão Espiritual Com espíritos De baixo coturno Identificando-se Conosco E daí Eu sempre Realço A importância Do trabalho Mediúnico Para o autoconhecimento E não fazer Uma transferência Isso é do espírito Não é meu É seu também Só que Muitos Muitas situações Não estão no presente Ou estão reprimidas No presente No inconsciente atual Mas nós temos O passado Nosso passado Nos condena Do que realizamos Do que fizemos Então vejam A importância De todo esse processo Unindo Jung As questões Mediúnicas Ou medianímicas Verdadeiramente Diz ele Aquele que olha O espelho da água Vê em primeiro lugar Sua própria imagem Quem caminha Em direção A si mesmo Corre o risco Do encontro Consigo mesmo Cânia nos diz Aqui que Já Assinala Que esse encontro Conosco mesmo Não é fácil É o que a Joana Chama de cair em si Na parábola Do filho Pródigo Será Pergunto eu Que temos que chegar A uma condição De indigência Moral e física Para o despertar De nossas consciências Como aconteceu Com o filho Pródigo Será que Teremos que passar Por processos Desencarnatórios Como André Luiz Passou Sofrendo Terrivelmente Nas regiões Umbralinas Se alimentando De filetes De gramíneas E descedentando-se Em filetes D'água Filetes Turvos Trazendo-nos O simbolismo Da condição De indigência Ou se já Temos consciência Disso tudo Inclusive Nessa explanação Começarmos A nos modificar Lentamente E olhem Nós vamos Escorregar Porque somos Movidos Pelos Condicionamentos Foi exatamente Isso que Paulo nos falou O bem Que eu quero Fazer Eu não faço No entanto O mal Que eu não Quero fazer Este eu faço Paulo está Nos dizer Que não raro Vamos reincidir Somos Reincidentes Porque estamos Condicionados Cristalizados Por isso O trabalho Que é lento É doloroso Esse encontro Conosco mesmo É um trabalho De descondicionamento Ou como diz a Joana Desimpregnação Porque estamos Impregnados Então não vamos Simplesmente Estirpar Como se fosse Um processo Cirúrgico Algo que está Em nós Porque não é assim Que funciona O que funciona É a integração O que funciona É o ego Promover Esse encontro Com o inconsciente Aliás Questão 919 A De O Livro dos Espíritos Recomendação De Santo Agostinho Retrospectiva Diária Quem faz? Será que fazemos isso Diariamente? Aproveitando Aquele ambiente Próprio Que a glândula pineal Está trabalhando O espírito Está se emancipando Do corpo Está se desdobrando Porque quando ingressamos No mundo espiritual Enquanto o corpo Descansa Nós Promovemos O desdobramento Olhem só E o desdobramento Faz com que As memórias Aflorem Por isso que Os surtos Os desequilíbrios Psicológicos Os quadros Depressivos Os pânicos Acontecem mais No período noturno Em virtude disso Então é um momento Apropriado Para nos encontrarmos E aí sim Vamos utilizar De processos meditativos Que vão nos auxiliar No desdobramento Aliados os processos meditativos A oração Para que os espíritos Venham Superiores E nos ajudem Porque estamos Humildemente Trabalhando Para o nosso Melhoramento O que é humildade Sempre digo isto Provém É oriundo Etimologicamente Falando de Humus Que quer dizer Terra É o nosso Adão Dentro de nós Como arquétipo Nossa Identificação Com o processo Encarnatório É o Adão No ser Como nos diz Jean-Yves Lelou Grande psicólogo E filósofo Então temos que entender Tudo isto É um processo Árdo Sem dúvida Nenhuma Continuando Aqui Olhem só O espelho Não lisonjeia Mostrando Fielmente O que quer Que nele Se olhe Ou seja Aquela face Que nunca Mostramos Ao mundo Porque a encobrimos Com a persona Estamos sempre Utilizando-nos Das personas Das adaptações Para fruirmos Vantagens pessoais Afinal Qual o sinal Mais característico Da imperfeição humana E somos imperfeitos Questão do livro Dos espíritos O interesse Pessoal Egocentrismo Egoísmo Então Sempre estamos Focados Nos nossos Interesses E aí então Sob uma forma De proteção O ego O que faz O ego Escravocrata Que nos escraviza Buscam Mecanismos Compensatórios Os chamados Mecanismos De evasão Os mecanismos De proteção Do ego Aonde Representamos E não somos Reais Não somos Autênticos A máscara do ator Diz aqui o Jung Mas o espelho Está por detrás Da máscara E mostra A face Verdadeira De alguma forma Essa face De equívocos De baixo De baixo De baixo Para cima Do inconsciente Para o consciente Então Então esta Prova de coragem Ativa a nossa volta Olha que fundamentação Então estamos Sempre projetando Estamos sempre Encontrando um bode Expiatório Um culpado Nunca sou eu Porque minha postura É confortável É ser vítima É ser vítima Eu sou pobrezinho Eu sou obsidiado É vida passada Onde eu errei Ou é a vida atual Que ele continua A errar Mas ele não vê isso Isso é um trabalho De transferência É o fulano É o beltrano É o pai É a mãe É o governo Tem uns que dizem Que é Deus O culpado Das nossas desditas Isso chama-se Transferência É a projeção E aí estamos A acusar Como disse Jesus Na medida que tu julgares Tu serás julgado Estamos sempre A encontrar Um culpado Se formos capazes Diz o Jung De ver Nossa própria sombra E suportá-la Porque não basta vê-la Ela precisa ser Suportada Aceitada Aceitada Sabendo que ela existe Que ela nos pertence Só teríamos resolvido Uma pequena parte Do problema Teríamos Pelo menos Trazido à tona Do inconsciente Nosso inconsciente pessoal Que poderíamos Subdividir Esse pessoal Esse pessoal No nosso atual O Jorge André Nos coloca muito bem Naquele gráfico Do psiquismo E o passado Que está ligado Ao presente Os núcleos Do inconsciente atual Caracterizando a nossa personalidade São aqueles núcleos Mais periféricos Do inconsciente passado Fora outros Personalidade É apenas Uma faceta Da nossa individualidade Nós estamos aqui Para trabalharmos As questões Concernentes A nossa personalidade Que seria um galho Da grande árvore Que somos Então a sombra Porém É uma parte Viva da personalidade Olhem só E por isso Quer comparecer De alguma forma Não é possível Anulá-la Argumentando Ou torná-la Inofensiva Utilizando-se Da racionalização Então os Desculpismos São os Subterfúgios O que a gente Está sempre Utilizando Olhem como isso É importante Para entendermos Tudo o que falamos No início A sintonia A vontade Apelo A vontade Resposta O desdobramento As conexões Os três Estágios Senso-percepção Conexão Perispirítica O circuito Que nos une Aos espíritos Pela sintonia Então estamos Fechando esse Raciocínio Bastante Claro Este problema É extremamente Difícil Pois não desafia Apenas o Homem total Mas também O adverte Acerca Do seu Desamparo Da sua Impotência As naturezas Fortes Ou deveríamos Chamá-las Fracas Tal alusão Não é agradável Então nos sentimos De certa forma Desamparados Impotentes Diante Diante Da nossa Realidade Diante De soluções Que não Conquistamos Ou nos faltar Ainda Evolução Nos faltar Ainda Grandeza Espiritual Então estamos Trabalhando Apenas Determinados Setores E nem sempre Seremos Vitoriosos Isso me lembra Gandhi O grande Gandhi Mahatma Gandhi Ele dizia O importante Não são os resultados O importante São as tentativas E o que Que a doutrina Espírita Diz disso Como se reconhece O verdadeiro Espírita Não é o que Vence Mas é o que Faz esforços Não é o que Conquista Resultados Mas é aquele Que doma As suas Mais tendências E suas Mais inclinações Nós estamos aqui Apenas domando Apenas suavizando Apenas acerenando Nossas Ideossincrasias Então esse é o nosso trabalho Que não será resolvida Resolvido Aí a impossibilidade Incompatível De um processo Encarnatório Só Ah Vivivo Para o céu Vivivo Para o inferno Para o purgatório Estou fazendo crítica Não Nós estamos apenas Analisando A impossibilidade A insuficiência Dessas concepções Filosófico Religiosas O processo Reencarnatório Ele é longo E muito longo Para irmos Alcançando valores Que estão em nós Porque Deus está em nós O reino de Deus Está em nós E tudo está em nós E não fora de nós Então preferem Inventar o mundo Heróico Além do bem Do mal As ilusões E cortam O nó córdio O que é o nó córdio? Foi Alexandre Da Macedônia Que foi lá E cortou o nó É muito fácil Chegar e cortar o nó Né? Mas nós temos Que desatá-lo Nós somos carregados De nós E não é o nó córdio Em que vamos cortá-los Até o processo Desencarnatório É de desatamento É lento Vamos desatando Os laços Que nos unem ao corpo E o processo evolutivo É a mesma coisa Estamos desatando nós Somos repletos de nós No entanto Mais cedo Ou mais tarde As contas terão Que ser acertadas Diz o Jung Esse homem Isso foi um reencarnacionista De mão cheia Moralizador Eu sou suspeito Em dizer Por admirar Profundamente Essa criatura Como Jorge André Admirava muito o Jung E ele está ligado A Joana de Angelis A benfeitora espiritual Esse homem É muito profundo Quando a gente Lê um pouquinho A obra A imensa obra Que ele nos deixou Temos porém Que reconhecer Há problemas Simplesmente Insolúveis Por nossos Próprios meios Nem tudo Vamos solucionar Não é cortar O nó córdio Como Alexandre da Macedônia Assim o fez É desatamento Admiti-lo Tem a vantagem De tornar-nos Verdadeiramente Honestos E autênticos Falem só Como Jung Coloca Numa visão Moralizadora Admitirmo-nos Como é difícil A gente se admitir Eu nunca ouvi Mesmo nas minhas Sessões terapêuticas Um paciente Um cliente Chegar e dizer Eu sou invejoso Isso é uma admissão Muito difícil Porque É algo Detestável Execrável Ser invejoso Significa Nos inferiorizar Aliás O invejoso Sofre de complexo De inferioridade Por isso que realmente Temos que admitir Honestamente Autenticamente Assim se coloca a base Para uma reação Compensatória Compensatória Do inconsciente coletivo Nos nossos arquivos Em outras palavras Diz ele Tendemos a dar ouvidos A uma ideia Auxiliadora Ou a perceber Pensamentos Cuja manifestação Não permitimos Antes Jung está A nos dizer Aqui As influências Positivas De ideias Que nos auxiliam De nossos mentores Algo que não Permitíamos Antes E agora Estamos mais abertos Mais acessíveis Talvez Diz ele Prestemos Atenção A sonhos Temos que prestar Atenção A nossos sonhos Aos simbolismos Que ocorrem Em tais momentos Sabemos Que Estamos sonhando Muitas vezes É um pouco Confuso De ideias Presentes De vivências Passadas De espíritos Que nesta encarnação Nunca vimos De processos Obsessivos Chamados Obsessão Onírica Estamos no mundo espiritual Estaremos Exatamente Ali A mercê Dos fatores Que nos Compelem A isto Por estarmos Aqui Vivenciando Quando lúcidos Acordados Em estado De vigília Muitos equívocos Então Quando saímos Do corpo Como também No processo Desencarnatório Estaremos lidando Com o que? Serão só Espíritos De luzes A acordarmos Num estado De sublimação Ou estaremos Em conexão Com espíritos Desencarnados Credores Ligados Pela sintonia Gerando Sonhos Muito dolorosos E até pesadelos Então Vamos prestar atenção Em nossos sonhos Ou pensemos Acerca de Acontecimentos Ocorridos No mesmo Período Se tivermos Tal atitude Diz Jung Forças Auxiliadoras Adormecidas Na nossa Natureza Mais profunda Poderão Despertar E vir Em nosso Auxílio Pois o Desamparo E a Fraqueza São Vivência Eterna E eterna Questão Da humanidade Está muito Claro isso Há também Uma eterna Resposta A tal Questão Senão O homem Teria sucumbido Há muito tempo Depois de fazermos Todo o possível Resta Somente O recurso De fazer Aquilo Que se faria Se soubéssemos O que Muitas coisas Não sabemos Mas em que medida Pergunta Jung O homem Se conhece A si mesmo Então Nos falta Esse trabalho Essa retrospectiva Esse estado De humildade De ser Para nos Conhecermos Um pouco E nos Aceitarmos Diz ele Bem pouco Como a experiência Revela Assim sendo Por conta Disso Resta Muito espaço Para o inconsciente Para as nossas Sombras Porque Não houve Uma investidura Nisso Como se sabe E aí ele diz Aqui E dizem que Esse homem Era materialista A oração Exige Uma atitude Semelhante Por isso Tem um efeito Correspondente A reação Necessária E da qual O inconsciente Coletivo Precisa Se expressa Através de Representações Formadas Arquetipicamente Já falamos Muito sobre isso E diz ele Aqui O encontro Consigo mesmo Significa Antes De mais Nada O encontro Com a própria Sombra Então Precisamos Ir Ao encontro Das sombras Indo Encontro A elas Temos que Nos aceitar Que seria Um passo Mais à frente Nos conhecer E nos aceitar Aí está O grande Salto quântico Porque muitas Muitas vezes Nos conhecemos E não nos aceitamos Sem isto Não haverá A autoiluminação O que é autoiluminação Se não iluminarmos Nossas sombras Estamos 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 na escuridão Estamos Ainda nos Bulcões Tempestuosos Da alma Os temporais Da alma Tudo sombrio Tudo escuro Claro Não sejamos Tão negativos A esse ponto Temos valores Temos processos Já iluminados Pelos nossos esforços Então Companheiros Diz Jung A sombra É no entanto Um desfiladeiro Um portal Estreito Cuja dolorosa Exiguidade Não poupa Quem quer que Desça Ao poço Profundo Olha Esse slide Aqui Daria pra gente Ampliar Bastante O que Jung Está falando Aqui A sombra É um desfiladeiro Um portal Estreito Ele está falando Da porta estreita Que é dolorosa Porque Estreiteza Significa Constrição Tudo que se estreita Se constringe Por isso É dolorosa Inclusive Com expressão No corpo Estreiteza Mas não só isso A porta estreita É quando vamos Nos estreitar Com nós Mesmos Com as nossas sombras Por isso É um desfiladeiro Apertado Esses Já fizeram Suas escolhas Porque tem outros Ainda Em evolução Que estão Na porta Larga Das perdições Das prerrogativas Dos prazeres Mundanos Edonistas Egocêntricos Agora Aquele que faz A opção Buscar e achareis Batei Batei A abrir Estão criando Camuflagens Protetoras Adaptativas Autenticidade E quando eu faço Uma referência A autenticidade Eu me lembro De Jesus Que nos fala Da seguinte forma Que venham A minhas Criancinhas Porque é delas O reino Dos céus Jesus Não está Citando Uma criança Como muitos Imaginam Inocente Porque sabemos Que tem crianças Que não são Inocentes São espíritos Às vezes Mais velhos Que nós Mas é uma Criança Arquetípica É uma criança Que normalmente É autêntica Criança chora Quando está com fome Chora Quando está com dor Essa é a referência Que Jesus faz A criança Arquetípica Autêntica Por que Que essas crianças Que chegam a Jesus É delas O reino Dos céus Porque através Da autenticidade Nesse desfiladeiro Que Jung Fala Dessa porta Estreita É que nós Vamos buscar A nossa Realidade Arquetípica O que somos Verdadeiramente Seria Em outras palavras Começar a alimentar O grão De mostarda Porque o grão De mostarda É o reino De Deus Que está em nós Ampliar isto Sairmos Dos eclipses Dos encapsulamentos Protetores Das fixações Mentais Que ficamos a girar Em derredor De nós mesmos E ampliarmos E ampliarmos Abrirmos As pétalas De nossas existências Esse é um caminho E claro Passamos a entender Todo esse tema De hoje As relações Espirituais Conosco Com o nosso Inconsciente Coletivo As relações Medianímicas Entre nós E os desencarnados Entre nós E os encarnados E entre nós Com nós mesmos Processo De auto-obsessão Por exemplo Em que estamos Sempre Nos sabotando Para ficarmos Na zona Cômoda Do conforto Porque Nós tememos Muito O amanhã O fracasso As possibilidades Em que Verdadeiramente Não aceitamos Porque isto É arquetípico Então temos Que ter o que? Coragem E a coragem É só Quando nós Identificarmos Os medos Que trazemos As inseguranças Que carregamos E aceitá-las Para que então O oposto O ambíguo Comece a se integrar Dentro de um processo Chamado de integração Ou difusão Para que as sombras Os equívocos Os equívocos Comecem A se diluir E não vamos conseguir isto Numa encarnação Convenhamos Que Jesus nos abençoe Nesses estudos Nesses aprofundamentos Que são extremamente Que são extremamente Importantes A ideia Exatamente Tirar Esse complexo Ah, isso é muito complexo Não Tem irmãos Que não leem Não estudam Joana de Angelis Por achar Que ela é muito complexa Afinal Qual foi o objetivo dela Nos trazer Essas minudências Para aprofundarmos Pelos estudos E a proposta Do Isebe Sempre foi E sempre será O estudo Só através dele Da intelectualização E a aplicação Disso tudo Na moral É que vamos buscando A bendita sabedoria Que é o que nos aguarda Muita paz Aos homens De boa vontade Assim eu desejo Passo a palavra A irmã Nádia Do Couto Vale Graças a Deus É o mesmo que desejamos A todos também, Rubim Obrigada por mais um estudo Sobre nosso querido Jung Nossa querida Doutrina espírita Nós temos aqui Participações Da Fátima Terezinha Está aqui nos cumprimentando Boa noite Gratidão A mesma coisa Diz-nos a Cássia Ravena Medel Donizete Carlos Martins Está nos cumprimentando A mim e a você E a toda a equipe do Isebe Nós agradecemos Retribuímos essas vibrações O Reguel da Silveira Também está nos cumprimentando Lá de Teotônia Do Rio Grande do Sul E a Paula Eduarda Canhadas Ela diz É verdade A mediunidade Se expressa Na maioria das pessoas Como transtornos mentais O estudo do processo Será a saída Pelo atormentado Da mediunidade Sem controle Pois é A mediunidade Ela tem que buscar O lado equilibrante Não é realmente A gente Ainda Sob a regência Dos espíritos Que trabalham Que comungam Para que nós Lamentavelmente Entremos nos processos De fascinação E Também de subjugação A gente Naufrague Numa proposta Numa escolha Que fizemos Quando reencarnamos Com faculdades Para o trabalho No bem A mediunidade Sabemos muito bem E quando eu falei De sintonia Somos mais visitados Por espíritos Sofredores Espíritos ainda Muito imperfeitos Em comunhão Conosco Para que a gente Observe Tudo isto Tem este Grau de observância O espírito Está se comunicando Trazendo Ideias Equivocadas E a gente Então vai se questionar A respeito disso Por isso Eu costumo dizer Que a mediunidade Ela conspira A favor Do autoconhecimento Porque o que é Do espírito É meu De alguma forma Seja lá Um arquétipo Do passado Que ainda está Um tanto obliterado Ainda não foi visualizado Porque a sombra Segundo Jung Nem Não quer dizer Só Desvio moral Erros Equívocos Não A sombra Também é algo Que ainda não foi explorado E o que não foi explorado Precisa ser explorado Pela observação Pela vigilância Pela atenção Temos que estar atentos Temos que estar atentos O tempo inteiro Porque não raro Vamos pensar Aquilo que não gostaríamos De pensar De onde vem isto? Vamos sentir Muitas vezes Inexplicavelmente Sentimentos Que nós não admitimos Em nós Então precisamos Estar atentos Porque tudo isso Nos pertence E não ficar Culpando aos espíritos A razão Disso tudo Se eles estão Presentes E aí a questão Famosa Que vai muito Mais além Do que imaginamos Que é a questão 459 Eles influem Nossos atos E pensamentos Muito mais Do que imaginamos Eles transpõem A área Da consciência Porque Nós estamos Sempre refletindo O que nós somos Pela aura Ou porque Desdobramos Também Nos emancipamos Todo dia Nós desdobramos Quando vamos dormir E o espírito Vai ingressar No mundo espiritual Então nada Em verdade Se esconde Nós vamos Nos revelar E estamos nos revelando O tempo inteiro Pela nossa aura Psíquica Que sabemos Muito bem Que a expansão Do perispírito É a expansão Do dupletérico É a expansão Do próprio corpo Compondo A nossa Túnica Áurica E os espíritos Estão exatamente Observando Como diz Eleonel Ou seja Nosso tema Básico Nosso desejo Central Ele fala Desejo Meus desejos Estão ligados Ao ter E não Ao ser Ainda Nosso reflexo Dominante Da personalidade Quem verdadeiramente Somos Nós nos escondemos Entre os encarnados Mas para os desencarnados Não Nos vinculamos A eles Sim Pela lei Da sintonia Por isso Esse trabalho Todo Expresso Hoje aqui Para que possamos Verdadeiramente Cumprir o grande objetivo Que é a transformação E para isso Temos que ser Percuscientes Percuscientes é Penetrante Na nossa realidade E não Ficar Criando Escaramuças Camuflagens Fugidias Adiando O processo Que vamos ter que Responder por isso Tudo É arquivado Está lá No corpo Perispirítico Os arquivos Mnemônicos E consequentemente Na alma Então temos que Entender isso Para que a Relação Medianímica O tempo Inteiro Eles Intervêm Eles Intervêm Porque também Nós abrimos Somos Receptivos Porque parece Que é só o espírito Que vem ao encontro De nós Por conta Disso tudo Aqui dito Ou será Que também Nós obsidiamos Os espíritos Da mesma forma Que eles nos Obsidiam É assim que tem que ser É assim que tem que ser Compreendido E não ficar Transferindo culpas Quando elas são Nossas Ok Nós estamos Com o horário Muito avançado Mas eu Queria ainda Passar aqui Duas Manifestações Da Regina Celi Gratidão E da Débora Cristina Boa noite a todos Gratidão Diz ela também Pelos ensinamentos A Débora Cristina Está lá Em Corumbá Mato Grosso Do Sul Abraço para todos Lá dos Nossos irmãos De Mato Grosso Do Sul Rubim Você agora Já Falou Sobre O conceito Da sombra Se você Se você Recolocar O conceito De luz Esses dois Conceitos Jungianos Como é que você Colocaria Do ponto de vista Das implicações Desses conceitos Na prática Do ato De comunicação Mediúnica Sombras Todos nós temos Seja Porque não foram Exploradas Ou seja Porque foram Trabalhadas Negativamente Perfeito E a luz Está em nós Faça de ti A tua luz O grande problema É que estamos Distantes ainda Dessa luz Então quando falamos De luz Falamos Das leis de Deus Que estão em todos nós Os valores morais O evangelho Do Cristo As bem-aventuranças Tudo está em nós Nada está fora De nós E quais são As implicações Desculpe Quais são As implicações No ato De comunicação Mediúnica Desses conceitos Jungianos Sim Nós temos Que fazer A conexão Dos conceitos Jungianos Com a doutrina espírita Sim E no ato De comunicação Mediúnica Ali por exemplo Há a mesa Mediúnica Como é que Esta questão Está posta Pois é Eu expliquei isto As comunicações Geralmente Para a faixa Em que nos encontramos São comunicações De espíritos Imperfeitos Porque somos Imperfeitos Eu pontuei Muito essa questão Da Da sintonia Sintonizamos-nos Mediunicamente Na mesa Mediúnica Com espíritos Com a mesma Equivalência Ou Com equivalências Parecidas As semelhanças As similitudes Para que nós Entendamos Dentro desse trabalho Quem nós somos Já que a gente Não faz o trabalho Da meditação Da retrospectiva Que Santo Agostinho Nos recomenda Utilizemos-nos Deste trabalho Para a questão Do autoconhecimento E a partir daí Nós nos transformarmos Agora Existem Comunicações De espíritos Superiores Utilizando-se Dos nossos valores Que todos nós Temos Do nosso inconsciente Puro Das virtudes Esses espíritos Superiores Se utilizam Dessas energias Muitas vezes Não trabalhadas Ainda por nós Para trazer Comunicações De alto valor moral Uma Joana de Ângeles Se comunicando Um Emmanuel Se comunicando Porque senão Se a gente Só se Se fixar Na ideia Da sintonia Como vamos entender Uma comunicação De um espírito superior Como é que isso Se processa? A dinâmica A dinâmica Da comunicação Mediúnica Do ato Propriamente De comunicação Mediúnica Como é que você Por exemplo À luz Desses dois conceitos Você colocaria O espírito Comunicante Que vem Desdenhar De tudo Que está sendo dito Estudado ali Durante a reunião E essa parte sombra Dele Que ele está dando Um zoom Na parte sombra Evidentemente E ele está Desdenhando Às vezes Ele desdenha Da parte luz Ou do Dialogador Ou dos outros Médiuns De todos Que estão participando Ou então Ele não desdenha A parte luz Mas ele também Cobra A parte Sombra Ou do dialogador Ou dos outros Médiuns Como é que você Estabelece Jungianamente Essa dinâmica? Veja bem Jung não se adentrou Nessa profunda Filosofia Que é espírita Ele nos traz Apenas conceitos De entendimento Que a gente Correlaciona Com a doutrina espírita Mas eu vejo ainda Eu que estudo Relativamente bem Jung Que ainda falta A ele Faltou a ele Uma compreensão Maior Até porque Ele seguiu Muito O lado material Dele Embora Saibamos Que não Mas ele Por conta Jung Se distanciou De Freud E por conta Disso Ele foi taxado De místico De visionário Ele sofreu Muito com isto Então ele De certa forma Camuflou um pouco Mas deixou Nas entrelinhas Conceitos E que nós Utilizamos Em uma correlação Com a doutrina espírita Agora Quem trabalha Na mesa Medianímica Como eu já trabalhei Hoje não estou Trabalhando Estou me dedicando Mais à oratória E à escrita A gente vê Uma sorte Muito grande De espíritos Pseudo-sábios Espíritos Irônicos Debochados Claro Que tudo isso Traz ligação Com as sombras As sombras Às vezes Não é do médium Especificamente Ou muito pouco Do médium Mas é do instrutor Por exemplo Temos que entender A reunião Medianímica Como algo homogêneo Onde vários Espíritos Encarnados Estão ali Presentes Essa é a grande Realidade Porque quando a gente Faz uma referência A essa comunicação De um espírito Imperfeito Tem a ver Com a imperfeição Do médium Tem Mas tem a ver Com a imperfeição Dos outros Médiums Ali presentes Tem a ver Com a imperfeição Do próprio O instrutor Espiritual Que está ali Catequizando Esses espíritos Sejam eles Quem forem Desdenhosos Debochados Irônicos Caracterizando Exatamente A sombra Ali presente Dos participantes E dos trabalhadores Sempre tem que haver Uma sintonia Isso é que temos Que entender Eu tenho também Essa Essa aprendizagem Magnífica Porque converso Há muitos anos Há muitos anos Converso com os nossos Irmãos A mesa mediúnica E essa questão É uma questão Bastante sensível Nos atos Nos atos de comunicação Mediúnica Nós estamos Eu teria Outras questões Mas eu Inclusive gostaria Que você tivesse falado Mas a gente não tem Tempo mais Do autoencontro E também De um dos últimos Talvez o penúltimo Texto Que você mostrou Quando você falou O autoencontro É um outro conceito A Joana também Trabalha muito O autoconceito Mas aí O encontro Consigo mesmo É alguma coisa Mais ou menos assim Desse outro texto O encontro Consigo mesmo Significa Antes de mais nada O encontro Com a própria Realidade Eu acho Exatamente O quem Verdadeiramente somos Isso Quem promove isto É o ego A Joana chama A ponte entre o ego E o self Isso O self é a nossa Totalidade E diríamos mais As sombras Para que nós Nos encontremos São manifestações De Deus É Deus A se manifestar Na sombra Para que a gente Possa vê-las É uma manifestação Divina Isso é muito interessante Porque Deus Quer que a gente Exatamente Ele nos criou Para que cheguemos À perfeição E não existe Outro processo Senão esse mergulho Em nós mesmos Isso tudo É um exercício Na verdade É um exercício Temos que exercitar Esta prática E cada vez Que exercitamos Vamos ampliando Esses processos Vamos agindo Com mais facilidade Nessa autovisão Neste autoexame Porque o que acontece Exatamente Nesse momento Eu disse Há um estado alterado De consciência Há um desprendimento Do perespírito Há a partir do momento Da expansibilidade dele Ele se incha Vamos dizer assim Quando ele se expande Ele se incha Ele se desprende E não raro Ele se desdobra Então as memórias Afloram Como disse Charles Fritz Eu falei isso No mês Agora Dois meses As memórias Estão nas dobras Do perespírito Espírito Ou seja Estamos dobrados Quando desdobramos Elas afloram Que memórias Seriam essas Vida atual E quando Nós estamos mais Exercitados Adestrados Outras memórias Também virão à tona São as nossas sombras Do passado São os nossos arquétipos Como um verdadeiro prêmio Para nós Porque estamos trabalhando Com humildade Com honestidade E com perseverança Porque tudo exige esforço Indiscutivelmente Sem esforço Não conseguimos nada Jesus falou mesmo isso Que perseverar Salvar-se-á A salvação está na perseverança Está no estoicismo Sermos estoicos Guerreiros Com nós mesmos A Joana diz Que é uma luta Sem quartel Não há armas Mas é uma luta E que luta Então o ISEB Agradece José Henrique Rubim de Carvalho Mais um estudo Aqui Desta vez Você nos trouxe Arquétipos Inconscientes Coletivo E suas relações Com a mediunidade Então agradecendo Mais um aprofundamento Nesses temas Tão ao seu gosto E ao nosso também Vamos continuar Os nossos estudos Nessas linhas Investigativas Muito obrigada Rubim Nós vamos Terminar aqui O nosso estudo Agradecendo a Deus A Jesus A Maria Aos nossos anjos Da guarda Aos amigos espirituais Orando Com Rosa Rita Martins Vamos unir Nossos pensamentos Então a Deus Pai A Jesus Nosso Mestre Maria Nossa Mãe espiritual Agradecendo Por essas Horas Que passamos Aqui E tudo Que ouvimos Por o tanto Que ainda temos Que estudar E aprender E assimilar Os conhecimentos Que são tão Importantes Para que possamos Avançar No nosso Alto Conhecimento Obrigada Mestre Obrigada Ao nosso amigo José Rubim Por todo o estudo Que ele fez E que nos trouxe Muito Aproveitamos Para agradecer Também Aos nossos Mestres Que lhe serve Aos seus fundadores E toda a Pública espiritual Que cuida Para a continuação Que lhe serve O seu crescimento Que possamos Continuar Com essa ajuda Para que possamos Continuar Esse trabalho Tão bem Desenvolvido Pela nossa Presidente Anad Pedir Aproveitamos Também Senhor Para vos pedir Sempre Pela paz Na terra Que vossos Mensageiros De paz Possam chegar Nesses cantos Ainda Convivemos Com as guerras Com as guerrinhas Com as guerrinhas É assim Senhor Precisamos E continuar Precisamos Vindo por muito Tempo Da vossa Assistência E de vossos Messas Eres de paz E aproveitando Esses momentos Agradecemos Também Pelo Recebe Por todos Os conhecimentos Que nos É trazido Pelos Seus Exponitores E com a Autorização Dos nossos Mentores E mentores Que nós Recebemos Vamos encerrar Os nossos Espíritos De viva Graças a Deus Muito obrigada Com bem